Música No Maracanã o Botafogo saiu na frente do Atlético Mineiro Maurício que estreava cruzou, Roberto Carlos subiu com o goleiro Bergui e marcou o Botafogo 1 a 0 Vamos ver por outro ângulo agora, você já viu né? Então dá visto Veja agora que bonito gol de Bergui, escorando o cruzamento de Maurício outra vez Botafogo 2 a 0, parecia que ia dar fogão Aí Minas Gerais se levantou, o Atlético diminuiu depois desse corner Nelinho bateu, Elzo fez de cabeça, Botafogo 2 a 1 E atenção, aí está o empate do Atlético depois do lançamento longo, houve o cruzamento da esquerda A defesa do Botafogo, defesa do Botafogo, parou Luiz Carlos espalmou a bola e Sérgio Araújo tocou como quis, 2 a 2 O Atlético sentiu que estava fácil entrar na área do Botafogo, veja que bela jogada O gol de Jorge Valença, 3 a 2 Atlético Mineiro Agora observe bem a falha da defesa do Botafogo, mais uma né? Todo mundo fica olhando Reinaldo Xavier fazer Atlético Mineiro 4, Botafogo 2 A equipe do Botafogo jogou muito bem no seu início, lutou do princípio ao fim, fez 2 a 0 E de fato tomamos pelo menos 2 gols que normalmente nós não podemos tomar A equipe de um modo geral, ela foi bem, agora o nosso setor defensivo é que foi falha Foi mal né? Foi mal porque falhou 4 vezes e o time não podia ter falhado A equipe do Botafogo